Ítimo contagiante vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas E aí, tava pensando em me esconder atrás da estufa essa noite Cê sabe que é pra onde a galera vai pra ficar, né? Pô, vai ficar esquisito Ah, Jax! Passei a manhã inteira flertando, dando brecha e tentando parecer gata Escovando bichos mortos só pra você me chamar pra sair Se você quer dar, cê f*** Não, tipo, eu acho que eu ainda não fui claro o suficiente Eu não só bagaçava Eu destruía Eu acabava Eu fazia história O nome dela veio de uma frase do meu poema infantil favorito Vandinha é só desgosto Você sempre teve uma perspectiva singular do mundo, notícia Sua mãe contou que dividimos quarto naquela época? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu que sabotei O quão puto é essa piranha Eu que sabotei O quão puto é essa piranha Eldine, como você tá? Você viu o Vandinha? Não, ela foi embora essa tarde Ela não passou pra te ver? Escuta, ela é vilão Vilona É uma pessoa muito ruim Ok, a Jax e eu vamos verificar a estufa Por que ele tá no seu quarto? Não te interessa, moleque Tá fazendo o que aqui? O Tyler me usou pra te incriminar Ele é o verdadeiro Hyde Devia ter acreditado em você O que eu errei? O que eu errei? O que eu errei? Me fala! Eu não errei nada! Porra, eu queria um homem feito você Entendeu? Assim, engraçado como você Que me tratasse bem como você Tá ligado? Alguém como você de verdade, meu nobre Porra, mas tem eu, mané Não, mas sem ser você Você tá entendendo? Não sou muito fã de locais fechados Sou claustrofóbico Se me ouvir gritando muito alto Há uma boa chance de só estar me divertindo Deixa de ser safada Eu quero nomes Eu não sei quem foi É sério Foi rápido demais Feioso, emoção é sinal de fraqueza Recomponha-se Agora Você tá bem? Eu não vou confessar pro meu irmão Que venho sendo atormentada por visões Eu tô bem Eu acho Mas isso tá ajudando Empata foda no caralho Tá me ligando por que, ô baitola Eu não me meti Ah, desculpe, xerife Essa daí escapuliu de mim Senhorita Adams, hora de ir Espera um minuto, espera aí Você é uma Adams? Como você adivinhou? Você que insistiu em vir junto Eu tava bem sozinha Nosso projeto de garganta profunda já chegou Oh my É sexo Achei você Quinta-feira Sete e vinte e três da noite O corpo é de um homem de cinquenta anos Que piroquinha, Michiru? Ai, que delícia Que delícia Povo jovem de nunca mais Eu sou a senhora Arlene Uma real CEO Pois vós ireis viajar no tempo Para o ano do nosso senhor De mil seiscentos e vinte e cinco Ao primeiro povoado Peregrino de Jericó Tá cego, porra? Ai meu Deus 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 É rosa Não, eu vou me transformar Miser Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Rigidez total Já está morta há tempos Acho que pode esperar um pouco Antes de eu abrir você De repente vamos ao catavento Para um chocolate quente Diretora Wims Essa tentativa em criar laços Não é digna Pelo seu histórico Estou certa De que você pretende fugir Eu estou aqui Para evitar que isso aconteça Você que se foda Vamos, vai, força Vai, força Continue a nadar, continue a nadar Julgamento de bruxas Todos os dias Às duas horas e às quatro Ei, homem Oi, vanguinha Quer tirar uma foto dos hindus? Não vou nem falar nada não Se eu sou você Você é eu Já que você está aí Eu estou aqui Se levanta, baiano Mãozinha Preciso que destraia alguns coringas Vai se foder, rapaz Falei com a família dele Mas eles também não tiveram notícias Os mortos são conhecidos Por não retornar ligações O que fazia na floresta com ele, senhorita Adams? Eu ouvi um barulho na floresta E eu fui investigar Só para tirar a dúvida Esse monstro não era um urso Ou outro animal selvagem? Sei a diferença Eu já hibernei com ursos Só um conselho Ficar longe Por quê? Porque ele é padrão Porque ele e os amigos são babacas Não suportam que a cidadezinha dele Seja sustentada pela escola Diz o garoto que teve a vida servida Numa bandeja de pratos Aí, garotas que têm teto de vidro Atiram pedras maiores O lance é o seguinte Vou consertar sua máquina de café Você faz o meu café E me chama um táxi Não, tem táxi Em Jericó Tentou o Uber? Não tenho celular Me recusa a ser escrava da tecnologia Eu tô muito ocupada agora Tenho que priorizar Valeu por esclarecer Então, vê se me liga Se eu subir na sua lista de prioridades Nem Entendi Está colecionando outras tralhas para o consultório? Eu sempre trago souvenir de viagem É assim que eu saio da zona de conforto Falando nisso Você vai ao Raven no sábado? Não sou obrigada a responder suas perguntas aqui fora, não é? Pode me chamar de doido, Vandinha Mas você fica me dando uns sinais É bem difícil interpretar o seu código morso emocional Eu achei que a gente se gostava Mas aí você arma um negócio desses E eu fiquei perdidinho Eu sou o quê? Mais que um amigo Ou sou só um peão num joguinho seu? Tenho que priorizar Coitado Fica quieta aí, senão eu te mato Fala aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curso, aplicativos Quem não tem contato pra negociarmos É só isso Valeu e tchauzinho Fica quieta aí, senão eu te mato Fica quieta aí, senão eu te mato